Música Música Esse ponto aqui pessoal Lá o fundo Dá pra ver o rio Tapajós também Lá Já se escondeu Tá das árvores Mas ele tá logo ali na frente Todo o tempo A BR-230 Transamazônica Ela vai margeando aí O rio Tapajós Música 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 Esse trancho aqui pessoal Fizeram um trabalho de abertura na lateral da rodovia Deixar ela mais larga Nós vamos fazendo a limpeza As margens da rodovia né Tirando as árvores e tudo mais Porque quando chove Fica mais fácil de secar a estrada né Se não tiver tantas árvores assim Próximas da estrada Então tem trecho aí que vocês observam né Nas imagens que é bem fechado Bem estreito A BR né Mas tem outras áreas aí que eles estão abrindo Então aos poucos Está sendo realizado aí esse serviço né De limpeza As margens da rodovia BR 230 Transamazônica Aqui dentro do parque Parque Nacional da Amazônia 8 horas e 58 minutos Percorridos 89 quilômetros E ainda faltam 297 quilômetros Para chegar lá em Jacariacanga Esse trecho aqui as máquinas andaram dando uma raspada de novo Mas vi que estava dando problema ali Então olha só aqui como é que é fechado É isso aí que eu falei Aos poucos eles estão fazendo Esse trabalho de limpeza aí Nas margens da estrada Porque Tem partes aí que é muito estreito O mato ele toma conta da rodovia E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse trecho aqui, pessoal, tá só costela de vaca e valeta. Nossa. Tá terrível. Tem uns trechos bons, mas tem uns trechos que tá daquele jeito. Estamos já percorremos 108 quilômetros de Itaituba até aqui. Agora 9 horas e 16 minutos. Nossa Senhora. Estamos a 277 quilômetros lá de Jacareacanga. Tem umas partes boas, mas tem umas partes que tá terrível. Vamos lá. 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 Eu tenho que mandar também apertar A carroceria da caminhonete A faixa deve ter Afrouxado de novo Em bastante tempo Que foi feito esse serviço Aí ela fica Fica rangendo ali atrás E é assim pessoal Essa caminhonete é caminhonete Delocadora Essa caminhonete é da localiza Então as oficinas Elas tem um mau costume De cobrar por um serviço Que elas não executam Então a gente solicita Para trocar a peça Eles dizem que trocou Mas não troca E cobra da localiza Então a gente O que dá para a gente ver É fácil você constatar Se for ou se não foi realizado o serviço Agora tem peças como Parte da suspensão ali mesmo Parte de freio Pastilha de freio Disco de freio Essas coisas O pessoal descobre usando Só quando você coloca o carro Na estrada mesmo Você começa A perceber Que o serviço mesmo Não foi executado E a parte da suspensão Aqui é o que mais sofre Essas estradas A suspensão da Mitsubishi É muito boa As peças Raramente Quebram Só que aí é um detalhe Que também Nunca utilizam peças originais É tudo Peça paralela E aí é um outro problema As peças já não tem Mais aquela resistência Olha esse trecho aqui Como é que é bem fechado Você passa Passa dentro de um túnel Aqui de mato Próximo Próximo Póximo Aqui a beleza da A beleza, as margens Da rodovia Você andar No meio da floresta amazônica Ela está sempre lado a lado com o perigo Esses trechos Onde são bem Estreitos A rodovia Quando você dá de frente Com um caminhão, por exemplo Para um veículo cruzar pelo outro É difícil, porque é muito estreito A estrada é muito estreita 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 Esses dias comentaram aí no canal A respeito lá da BR-163 Dos vídeos da BR-163 Que tem buraco Que é difícil de manter arrumado É porque a gente está no inverno Mas estrada de asfalto Nem se compara a uma estrada Igual essa daqui Aqui sim Aqui a gente tem total consciência De que ela está ruim Porque a gente está no período de chuvas E é impossível de manter ela arrumada É impossível Agora onde tem asfalto Dizer que está esburacado Porque está chovendo Aí não tem lógica não Me desculpa aí quem comentou Mas Sua linha de raciocínio está equivocada Asfalto é para durar no inverno e no verão Pode chover até canivete Com asfalto bom E não se desmancha Porque está chovendo não Agora aqui sim Agora aqui está só Buraco, valeta, costela de vaca Mas aí é normal Estrada de chão Estrada de chão Você arruma no verão Você perde tudo no inverno Tá bom Essa parte aqui está bem Bem complicado Bastante valeta E buraco Ó tempestade Estrada de chão Está em Campo Estrada de chão Estrada de chão Acabou Porta de chão Estrada de chão Teste Después tienes Estrada de chão Estrada de chão Estrada má Se inscreva no canal. 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 Então, de todo jeito ali, ele foi salvo do ser humano. As valetas continuam. Logo ali na frente, tá vindo uma carreta tanque. Aqui é do grupo Primavera. Meus amigos, Vânia, Edivaldo, Timimi, a moçada aí do grupo Primavera. Aqui em Taitaba tem o 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 seu Rogério também. E aqui é assim, ó. E cada um passa, e cada um passa, e cada um passa numa ponte. e cada um passa, e cada um passa, e cada um passa, e cada um passa, chega doer na alma. E aqui é pra ver estrada, pessoal Aqui é pra ver estrada Pra quem gosta de ver estrada Aqui é o canal certo Registrando aí as dificuldades De se transitar aqui na Transamazônica Já fizeram outra ponte Na verdade ela já tava feita Só faltava até errar a cabeceira Já foi feita Já liberaram para o tráfego Agora 9 horas e 51 minutos Já percorridos 134 quilômetros De Itaituba até aqui E ainda faltam 249 quilômetros Pra chegar lá em Jacareacanga Lembrando que essa é só a primeira etapa da viagem Nosso destino final hoje Se Deus quiser Será a cidade de Apuí Lá no Amazonas E só que quando chove Vira um sabão Fica liso, 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 liso E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.